João, esse valor que vem do Plano Mil já tem um destino certo e é a questão da infraestrutura rodoviária, a malha viária aqui da nossa cidade. Na verdade, o ato do governo do Estado, com o governador Moisés em Chapecó, nós já temos os dois projetos prontos e aptos a serem cadastrados. Nós vamos, então, desenterrar, como diz o Plano Mil, o tiro, o projeto da gaveta. Esse projeto aqui já é do tempo do falecido Milton Sander, do governador Kleinubing, depois eu reeditei pela Prefeitura de Chapecó em 2007 e estava na gaveta. Então, graças ao Plano Mil, nós vamos hoje lançar oficialmente, janeiro e o cadastro, e nós vamos licitar o contorno no viário leste. E também o projeto de macro-drenagem, que estava cadastrado junto ao governo federal, mas, infelizmente, ainda não foi liberado. Então, nós vamos retirar e já está pronto o projeto. São dois projetos importantes para a cidade de Chapecó, que serão contemplados nesse projeto, no Plano Mil. Agora, vejam a importância disso. Como eu tinha o recurso de um financiamento para esta obra, me permite tirar esse financiamento e vou jogar em outra obra. Então, o impacto deste programa vai passar de 500 milhões, porque o dinheiro que usaria aqui, vou fazer o Autódromo Internacional Asfaltado de Chapecó, pavimentação rural, e iniciar também a sequência da perimetral extremo-oeste, que vai ligar junto ao Distrito Marechal Borba. Num tiro só, nós vamos fazer muitas obras em Chapecó. Primeiro, gratidão. Eu acho que todo e qualquer gestor público tem que ter respeito pelo seu ente. E o governo do Estado, para Chapecó, não tem faltado. Todos os projetos que nós encaminhamos, junto com a bancada cataridense, os deputados estaduais, que são base ou não do governo do Estado, dicas de passagem, até deputados de outros partidos têm contribuído, e recursos que vêm do Estado. Então, essa parceria Chapecó-Governo do Estado está sendo excepcional. Estou conseguindo fazer obras que não se fez e não se fará tão logo. Então, nós vamos apresentar para a sociedade que não acreditava mais que era possível. Esse contorno, nós tínhamos já sepultado ele. Desenterramos que tem um projeto pronto. Então, isso não é planejar o futuro, nós vamos fazer no presente. É cadastrar em janeiro para licitar em janeiro, março, abril do ano que vem, as obras vão iniciar em Chapecó. Agora, só é possível porque o governo tem um plano, tem um programa, tem um projeto. E Chapecó, da mesma forma, tem um projeto, tem um plano. Então, é um gesto de apresentação e gratidão ao mesmo tempo. Porque inovação, isso é importante para o nosso produtor rural, que frequentemente é vítima desse tipo de crime e nunca é investigado. Não é que não seja investigado, ele não se torna uma prioridade. Mas, a partir do momento desta ação, você vai ter uma atenção especial. Não é apenas o furto de uma cabeça de gado, é o material genético que se perde ali. São muitos animais com a genética apurada, avançada, que traz um prejuízo enorme para o homem do campo. Então, acho que é uma béria iniciativa, uma criatividade, que não é um despêndio financeiro. É apenas uma questão de inteligência. E eu acho que está de parabéns o governo. Aliás, há de se registrar também. O governador anunciou hoje pela manhã aqui a construção de um grande trevo em frente à indústria da Aurora, no município de Guatambu, e a Alfa, no município de Chapecó, que é para dar o escoamento da produção naquela região. Vai anunciar também aqui mais um trevo em frente à Maxu, distribuidora de combustíveis, que é uma das grandes arrecadadoras do Estado. E ali são centenas de carretas com combustível que trazido, que pode dar uma tragédia a qualquer momento. O projeto já foi tramitado dentro da Secretaria de Infraestrutura, junto com a Secretaria de Casa Civil. Então, eu te diria, é um bom final de ano. A gente termina o ano com o pé direito, na expectativa de começar 2022, acelerando a mil por hora.